O meu trabalho no dia a dia é da parte financeira e administrativa, então de controle de compras, pagamento dos fornecedores. Tairine, a irmã Mayene e a mãe das duas, Cláudia, comandam 70 funcionários da churrascaria do Valmor, no setor oeste e em Goiânia. Um negócio de família. Estou na terceira geração, eu sou a terceira geração. É um desafio diário, mas eu me sinto muito orgulhosa de poder estar aqui e dar continuidade. E falando em geração, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para contar a história de sucesso desse lugar, que teve as mãos de uma mulher. Marli Lorenzetti e o marido Valmor saíram do Paraná em busca de uma vida melhor em Goiânia. As coisas que cabiam atrás na caminhoneta e os quatro filhos, ali todos nos pés da gente, outros no colo. O pai da Tairine, que era o Sandro, mamava no peito, então vinha no colo, mamando a estrada inteira. Levamos de Curitiba, aqui em Goiânia, quatro dias. Começaram pequenos, numa portinha. Marli teve que se virar. Era tudo eu que fazia. Era pouco funcionário aqui de Goiânia, mas era da Bahia. Mas eu cozinhava, quando terminava a comida, eu me dava uma ajeitadinha, penteava o cabelo, ia para o salão, ia servir. Tinha até foto, não sei o que aconteceu com as fotos, mas tinha foto eu servindo. Ela passou por muito sufoco e muita luta, quando o marido adoeceu. Cuidava dele, cuidava das crianças e cuidava das churrascarinhas, fazia comida. Se eu não trabalhasse, eu ia deixar meu filho passar fome? Não podia. Mas aqui não há arrependimento de nada, mas sim muita força divina. Nunca deixei de rezar. Nunca perguntei para Deus por que está acontecendo isso comigo. Nunca perguntei para Deus, porque quem somos nós para perguntar isso, né? Aos 81 anos, Marli cuida bem de uma família gigante e sempre com muita alegria. Sou mãe de 5, vó de 14 e bisavó de 13. Muita alegria. Ah, tem também, claro, aquele puxão de orelha típico de vó, né? Elas esquecem as vezes que tem avó. Essa aqui não, mas tem muitos esquecem. Mas eu perdoo porque cada um tem o seu serviço, né? Não pode ficar paparicando vó, não. E pensar que Marli já perdeu 5 filhos e o marido, mesmo assim tem disposição de rir à toa. Não vai mais ao restaurante trabalhar por causa de problemas de saúde, mas também não fica quieto. Mas assim mesmo eu me viro. Eu costuro, eu bordo. Para ela, ver o fruto de muita luta ser comandado pelas mulheres da família é um orgulho que não cabe no peito. Eu rezo todo dia para elas dar conta. Se não fossem elas, o que seria? O que seria? Da dona Marli? O sentimento de admiração também é de neta para a avó. Minha avó é uma inspiração para a gente, né? E especialmente para mim, porque ela é muito forte diante de tudo que ela já passou. Então, ela é uma motivação, né? Para estar ali todos os dias e manter essa história. Tairini cuida atualmente da administração da empresa, que cresceu muito. Hoje, conta com um espaço amplo, com capacidade para 900 pessoas, um empório de carnes nobres e uma adega com vários rótulos do Chile, Argentina, França, Itália e também do sul do Brasil. E muita comida gostosa. A churrascaria se tornou referência aqui em Goiânia. E manteve ao longo dos anos o jeito gaúcho de fazer churrasco. São mais de 20 variedades de carnes. Entre elas, a costela ângulos, que fica assando assim, lentamente, por até 12 horas. Aqui, nessa churrasqueira, que também é uma vitrine. Um jeito gostoso de atrair a clientela, né? A gente trabalha com carnes prêmio. Então, o cliente vem para cá para comer carne de qualidade. Então, tudo que a gente serve é escolhido a dedo. Inclusive, por mim também, a gente faz essa seleção das carnes. Então, hoje em dia, a procura maior aqui e os elogios que a gente tem é por conta da qualidade de todas as carnes que a gente serve. Para essa mulher jovem, grávida de uma menina, cuidar de uma história de 56 anos é um desafio que ela cumpre com maestria. Nós estando aqui na churrascaria, como só mulheres administrando, é uma prova viva, né? Que a quarta geração, depois de mim, minha filha, pode muito bem administrar, cuidar. E então, vamos seguir, né? Por várias gerações. A advogada, que divide o tempo na empresa da família, sabe bem o papel de uma mulher. A mulher, ela não pode desistir daquilo que ela se propõe a fazer, de sonhos, porque ela tem força e muita força para isso. E ainda mais quando se une a outras mulheres, uma acaba fortalecendo a outra. E eu acho, assim, que toda mulher tem capacidade de conquistar o que ela quiser. Lugar de mulher é na cozinha, mas é também na administração, no comando, colocando a mão na massa. Lugar de mulher é o de fazer acontecer. Mulher é protagonista. E nada melhor do que escutar bem direitinho o conselho de uma mãe, avó, bisavó, empreendedora, visionária e mulher, nesse 8 de março. Nunca desisto. Que hoje em dia está muito mais fácil. Porque hoje elas são estudadas, né? E eu não tenho estudo nenhum. E venci na vida, a gente tem que sonhar. E só coisas boas. O que não presta, a gente deixa pra trás. Música 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 Legenda Adriana Zanotto